Henrique Messias, cansado de levar pedrada Eu faço parte de um povo cansado de levar pedrada Que liga a TV e vê as mesmas cartas marcadas As mesmas ideias, indiferentes opiniões Eu me sinto vulnerável andando em meio ladrões Eventos no Brasil eu não vejo cultura E se envolvimento de alguém com a prefeitura É só a sua letra fazer do Brasil um puteiro Que tu tem show garantido de janeiro a janeiro E o futebol, isso me fazia feliz Mas um time ganhou o estádio e todos devem o país Lá fora a torcida se degladeando Eu nem sinto o prazer de ser mais atleticano E as faculdades, formando militantes Soldados partidários vestidos de estudante Religião, ninguém sabe quem é quem Cada um tem um Deus pra aquilo que te convém E a saúde, não vou nem falar Filas e filas para poder consultar Há 500 anos de pura malandragem Me sinto num país que não tem personalidade Eu faço parte de um povo cansado de levar pedrada Que se levantou em favor da pátria amada Eu faço parte de um povo cansado de levar pedrada Que se levantou em favor Alguns artistas no Brasil não querem nem saber Só querem um pedaço do bolo Rouanet E vão levando o partido, droga e pornografia E dizem na TV que tão levando alegria Pra esse povo carente de educação Que só querem uma batida pra dançar no salão Dizem que o meu país está em coma Que ele é um lutador, jogador na lona Mas eu sou lutador, eu não sou refém Eu quero reagir, quem quiser vem também Ou não importa onde você foi ferido Ninguém segura um povo quando ele tá unido Eu faço parte de um povo cansado de levar pedrada Que se levantou em favor da pátria amada Eu faço parte de um povo cansado de levar pedrada Que se levantou em favor Eu faço parte de um povo cansado de levar pedrada Que se levantou em favor da pátria amada Eu faço parte de um povo cansado de levar pedrada Que se levantou em favor Eu faço parte de um povo que está dividido Que vive discutindo por causa de partido Que prefere mais o seu time querido E não importa com a opinião do amigo Eu faço parte de um povo e não de um partido Eu faço parte de um povo, de um povo sofrido Eu faço parte de um povo, de um povo querido Eu faço parte de um povo que precisa dar o medo